Dizem que é mau que faz e acontece Nem sei o que lhe faço Dos granhos, cabelos, esborrar-te os lábios Se não me seguram, dou-lhe forte e feio Beijinhos na boca, arrepios no peito E pagas as favas, eu digo, enfim Oh, meu rapazinho, és fraco para mim De peito feito ele vinga o passo Arregaça as mangas e escarra para o lado Anda lá, meu cobardolas, vem cá mano a mano Eu faço e acontece, eu posso, eu mando Se não me seguram, dou-lhe forte e feio Beijinhos na boca, arrepios no peito E pagas as favas, eu digo, enfim Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti Oh, meu rapazinho, ai Eu digo assim Se não me seguram, dou-lhe cabo de ti